MÚSICA MÚSICA Só um bando de ouro Fui bando junto com o fogo A luz do céu E daquela vez Que vi meus amigos Bebi uma garrafa de ron Carta branca Porque eu jogo um porquê E tenho em minhas mãos Nada menos que um porra de rei E que venho com o rei MÚSICA 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 O que eu jogo por quê? E venho em minha mão Da maior medo que o poder Somos um canto de perros Coivando o jogo do corpo A C A C A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL